Bom, eu estou aqui na loja, na Havan, acho que é Havan, né, que chama, é um shopping de Itapaxetuba, olhando todas as coisinhas, pratos lindos, xícaras, muitas coisas, dá vontade de comprar tudo, mas, né, nem tudo a gente pode comprar, mas amei, olha quantos jogos lindos, quantos pratos lindos, me apaixono por essa loja toda vez que vou, ali as garrafas térmicas, né, mas aí eu, no caso, eu queria algo específico, então eu fui pesquisando coisas que eu queria, olhando toda a loja, a loja tem muita opção, é muito gostoso ir nessa loja, dá vontade de comprar tudo, né, só me falta o gramudo, o dinheiro, esse potinho ele é muito lindo, mas ele não é um potinho que seja, que segure o cheiro de um café, sabe, não mantém, não é bom só por causa disso, é mais decorativo, mas tem muita coisa linda nessa loja, me apaixonei por tudo, então segue o vídeo aí, vocês vão ver tudo que eu olhei, todas as coisinhas que eu me apaixonei, aí tem muita coisa, muita coisa mesmo, eu me arrependi, deveria ter comprado uma tábua, olha que linda essa, olha, quer ver, ó, essa tábua, ela é pra colocar queijo, mas tinha uma outra que eu amei, que vou mostrar pra vocês, ela deveria ter comprado, essa daí, eu me arrependi não ter comprado, eu vou voltar lá pra comprar, é muito linda, apaixonei por essa tábua, é pra colocar queijos e frios, quase quebrei, né, quase que eu levo de pedacinho pra casa, e assim, a loja é muito linda, tem muita opção pra vocês, nossa, amo ir nessa loja, me apaixonada por essa loja, aqui tem muita coisinha, muitos potinhos lindos, potinhos com preço muito bom, porque variedade lá tem, meu Deus, e como tem variedade, o preço é bom em variedade, né, tá, vamos acompanhar o vídeo, vocês vão vendo tudozinho juntinho comigo, tá bom, vai curtindo aí, que eu vou mostrar minhas comprinhas também pra vocês, tudo que eu comprei no meu vídeo de comprinhas, olha que graça, gente, isso é você colocar lanchinho pra sua criança, tá, colocar talheres, me arrependi, devia ter pego, mas, tava quebrado, e eu queria um, sem ter quebrado, não procurei, não tive paciência, mas tem muita coisa linda nessa loja, tá, gente, na Havan, olha que lindo isso aqui, é uma cerâmica, muito lindo mesmo, eu me apaixonei, tem muita coisa linda, olha, olha que coisa mais linda, você fazer algo no forno, maravilhoso, gente, só coisa chique, eu amo essas coisinhas, e olha que fofurinhas que vocês vão amar, tanto quanto eu, olha que tudo coloridinho, tudo muito bonitinho, eu amo essas coisinhas fofinhas, e quem não, né, os preços, não sei se estavam bons, porque eu não tenho muita noção de preço desse tipo de coisa, mas eu não comprei nada disso, mas eu acho lindo, 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 eu amei. Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Renata Turato, e o vídeo é o quê? Comprinhas, e quem gosta de comprinhas e de muito mais coisas aqui no meu canal, me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, vou deixar aqui abaixo pra vocês, lá eu posto sempre alguma novidade nos históricos lá, sempre tem alguma coisa, e também, acabo até podendo bater um papo com vocês também, ó. Outra coisa, gostou do meu vídeo? Compartilha, né, divulga aí, deixa que eu gostei, deixa seu comentário, vou amar, e a Belinha também, né, Belinha? Vem cá, Belinha. Vem, Belinha, a Belinha, ela não, a Belinha só late, ela faz que vai aparecer, ó, gostou, ó, ela quer vir. A Belinha está muito linda, tá, 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 não, fala, Belinha, que as meninas, olha lá, mostra aqui, ó, você aqui, ó, ó, mostra aqui, ó, deixa eu mostrar como eu vou ter pra ela, senão ela não, olha, olha aqui, Belinha, ó, olha a Belinha aqui, viu, Belinha? Olha, gente, ali, assim, os verdes, ai, que é uma linda, oi, gente, essa é a Belinha, minha bebezinha, minha mascotinha do canal, da minha casa, minha filhinha, tá? Ela é o meu bebê, ela é o meu bebê, então, quando você ouve um latido aqui, é porque tem a Belinha. Quem não sabe, eu sou casada, eu tenho um filho de 14 anos, mas ele é muito tímido, ele não gosta de aparecer aqui, meu marido não tem nada a ver com o canal, tem muita gente que pergunta pra mim, Renata, por que seu marido não aparece? Em alguns vídeos, ele aparece ajudando a colocar um papel de parede, é, colocar uma prateleirinha aqui, um pratinho ali, mas ele não é a vibe dele, porque meu marido é médico, não tem nada a ver com isso, entendeu? É outra coisa. E o meu filho é tímido, então, ele não puxou pra mãe nem pro pai, principalmente pra mim, que sou cara de pálpido aqui, a cara tapa pra poder falar com vocês aqui, então, tem gente que pergunta pra mim, mas é isso, né? Eu falo pro meu filho fazer um vídeo de canal de joguinho de videogame, ele até tem, em vez em quando ele colocou os vídeos, mas ele não é muito desse meio, ele não curte muito. Mas é a idade também, né? 14 anos, é adolescente, ainda tá se descobrindo o que vai querer da vida e planos da vida, né? Mas eu não exijo, eu nem exponho eles, porque eu acho que eu tenho que respeitar o espaço de cada um, não é verdade? Bom, mas a Belinha, ela adora aparecer, ela até late pra vocês, tipo, estou aqui, meu povo, a Belinha é minha filhinha, meu bebê, Estou aqui, meu povo, vamos trabalhar, né, Belinha? Vamos agora mostrar tudo que eu comprei? E a Belinha até foi comigo também passear, porque quando eu vou pra São Paulo, eu levo ela, né, claro, né? Você acha que eu vou deixar minha filhinha aqui? Capaz mesmo. Meu bebê não, né, meu povo? Meu bebê não, eu não posso, não posso, zu, 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 zu. Vou descer aqui e filhar, desce aí, tá? Mamãe vai trabalhar. Bom, amados e amadas, então vem comigo, vem. Bom, eu fui na... Bom, eu fui no shopping de Itacoaxetuba, em São Paulo, e eu fui na Havan, ok? Filha, agora a mamãe tá conversando com as meninas, dá um tempo. Você sei que você quer atenção, mas como é que faz? Tudo bem? Pode ser? Quer ficar no colo da mãe? Daqui a pouquinho, porque não vai caber essa cola, tá bom? Aí, eu fui na Havan. Ô, meu Deus do céu, vente, mamãezinha. Eu não consigo, ô, meu Deus do céu, mãe. Eu tenho que ficar no colo, gente. Ela gosta de ficar no meu colo, gente. Fica aí, bebê da mamãe. Deita, 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 deita. Aí, eu fui lá na Havan, tá? E lá na Havan, gente, tem muita coisa legal. Muita, muita mesmo, né? Eu comprei lá na Havan, esse cestinho aqui, que é pra colocar pão. Pra colocar o que você quiser, mas eu comprei pra colocar pão, tá? E eu paguei 30 reais, ó. Olha que bonito que ele é. Tá vendo? E ele é com ferrinho. E não sei se aqui é um plástico, né? Porque eu não sei se é um ferro, né? Bom, mas eu amei. Achei que ia ficar bem legal na mesa. E junto também, eu comprei esse outro paninho aqui, ó. Que ele custou caro, tá? Esse pedacinho de pano, 15 reais. Mas eu gostei por causa do trabalho dele, é muito bonitinho. Porque aí eu vou fazer assim, né, ó. Quando eu for colocar o pão, eu coloco assim, ó. Não é bonitinho? O que vocês acham? Tá legal, né? Eu gosto dessas coisinhas, eu tô nessa vibe. Assim, gente, a minha casa arrumar. Eu sou dona de casa, então eu também gosto de ver minha casa arrumadinha e me sentir bem. Acho que é muito bom pra gente também. A gente trabalha, gente. Comprar as nossas coisas, poder colocar na decoração da casa. Isso faz muito bem pra nós, né? Que gosta de curtir esse espaço da casa, certo? Aí lá na Havan, eu achei isso aqui lá, ó. Deixa eu ver. Eu comprei esse aqui também, que são pratinhos. Essa petisqueira redonda com cinco divisórias, tá vendo? Olha que legal. Então, eu comprei essa daqui e eu achei bem legal. Ela não é barata, mas também não é caro, tá? Ela custou... Ai, no total não saiu. Ela custou vinte reais. Isso, vinte reais, ó. Eu comprei duas. Pra mim fazer fondue em casa, né? Então, eu comprei duas, ok? Aí eu faço de frutas e esse aqui de queijos, né? Frutas que aí a gente coloca de chocolate, né? Sabe que eu queria aquela cascatinha, sabe? Que a gente coloca assim. Mas, ó, é tão caro. Aos poucos a gente vai comprando. Aí eu comprei esse aqui, ó. Que é um, dois. Comprei dois. Aqui, ó. Ó, dois. Três. Três joguinhos americanos. Eu queria quatro, mas não tinha na hora lá. Procurei, não achei. Três. É... Pra comer na mesa, tá? É... Quando vai comer comida, né? Então, eu acho bem legal. Isso aqui eu gosto bastante. Isso aqui chama... Como é que se chama? Aqui tá falando, não vê. É de jogo americano. Avulso. Cinco reais cada. Então, eu queria quatro. Porque em casa, assim, queria... Na verdade, eu queria meia dúzia. Mas não tinha. Aí eu pensei, pelo menos quatro, né? Mas também não tinha. Três deu. Então, pelo menos dá pra cada um da casa, né? Eu, meu marido e meu filhão, né? Sato. Porque belinha não come na mesa, né? Que virilha. Se não sentia o começo, eu dava. Porque eu sou dessas. Pronto. Aí, na Havan, eu comprei isso aqui também. Vamos ver. Eu comprei um pra mim e comprei um pra minha mãe, tá? Comprei um pra mim. A minha sobrancelha eu fiz, tá? Pra quem que achar a minha sobrancelha tá muito forte. Mas não é que eu... Esse é o primeiro... Segundo dia da minha micropigmentação. Tenho que deixar agora ela descascar. Que aí ela vai ficar no tom que eu quero. Que é um tom mais clarinho, ok? Primeiro dia é assim mesmo, tá? Esse é o segundo dia que eu apliquei. Aí, eu comprei isso aqui lá, na Havan. Eu paguei 53 reais, se eu não estiver errada. Porque eu perdi a notinha, tá? E aí, vamos lá. É um joguinho de três unidades. Como todo mundo que já me segue no canal deve ter visto. Eu coloquei um papel de parede na minha cozinha em tom azul. E eu gosto muito dessa vibe em azul, meio português, né? E aí, eu comprei isso aqui pra combinar, tá? Aqui eu vou colocar o sal. É um potinho de vidro, ó. Ele tem isso aqui, azul, ó. Tá vendo? Uma borrachinha pra dar pressão, tá bom? Ui? Pra dar pressão. Tem esse outro que é o maiorzinho, que é pra colocar o açúcar. Porque o açúcar é o que eu mais uso, né? E aqui é pra colocar o pó de café. Acredito que vai ser assim. Porque o açúcar é o que eu mais uso. Então, vai ser o pó de café. Não, mentira. O açúcar. O açúcar, pó de café, né? E aqui o sal, ok? Na verdade, nem queria colocar o sal aqui. Porque o sal é uma coisa que eu nem uso. Eu tomo muito pouco. Então, é uma coisa que eu nem queria, assim, achar que é o principal. Então, eu ainda vou decidir se eu coloco o sal aqui ou não, tá? Uma coisa que não é uma coisa que eu curto muito. Talvez eu coloque alguma outra coisa pra ficar uma coisa que eu use mais, certo? Porque eu acho que tem que ter utilidade de verdade. O sal é uma coisa, assim, que eu só uso, assim, pra comida. Eu coloco, mas eu acho que não é decorativo o sal, né? Então, não sei. Não acho bonito o sal decorativo. Não é uma coisa que eu falo. Nossa! A não ser que seja o sal do Himalaia, né? Que é aquele rosinha, né? Aí é bonito. Mas, vamos ver. Vou decidir, meu povo. No que eu decidi, vocês vão ver. Então, pronto, né? Aí, tudo foi na Havan, tá? Lá eu gastei uns 250 reais, mais ou menos, tá bom? Claro que eu paguei no cartão, só em algumas vezes, né? Acho que eu paguei em seis vezes tudo. Não saiu muito caro, então, comprei só. Aí, numa loja lá de Poá, na cidade de Poá, chama uma loja chamada Água de Poá. Eu comprei esse aqui de colocar sal, pra colocar na mesa. E esse aqui de colocar palitinho também. Então, é de colocar na mesa, que bonitinho. Tá bom? Abacaxi. Bonitinhos, né? E baratinho. Aí, eu comprei também nessa loja. Nessa loja ou não? Deixa eu ver se foi. Acho que foi. Não. Aí, eu comprei numa outra loja de 99 também lá. Não tem nome, é loja aqui. Mas, ela, em frente a lojas americanas, em Poá, eu paguei somente 8 reais. É de unha, tá? Como eu tô nessa vibe de fazer unha, eu paguei 8 reais, tá? Por quê? São tips pra mim fazer unha, pra mostrar pra vocês. Porque eu fiz comprinha da Avon Cosméticos, vai chegar nos esmaltes, eu quero ir fazer a resenha pra você, com uma unha bem bonitinha, que eu sei que vocês gostam, né? E aqui também, comprei lá na água de Poá, eu paguei 3 reais isso aqui, ó. É de passar, colocar o esmalte. Depois, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Acho que vocês vão gostar, que é um DIY, tá? Pra fazer um DIY. Depois, eu quero mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, foram essas minhas comprinhas. Espero muito, muito que vocês tenham curtido, tá? Porque não é muitas compras. Até porque, como eu disse pra vocês, eu acho que, conforme a gente vai arrumando, a gente vai vendo a necessidade, alguma coisa que tá faltando. Então, tudo é aos poucos. Então, eu espero muito que vocês tenham curtido. Deixa teu comentário aí, se inscreva no meu canal. Vou amar saber se vocês curtem. Que cada vez mais meu canal vai ficar mais, assim, dona de casa mesmo, claro. Por quê? Porque eu sou dona de casa. Tem empreendedorismo? Tem empreendedorismo. Mas eu sou uma mulher empreendedora e dona de casa também, assim como você também é. Porque eu tenho certeza que você também, a maioria que me segue, são revendedoras de catálogos. Então, assim, se identificam comigo, porque também são donas de casa, né? Não sou dona de casa ainda, mas vai ser. Então, são coisas que vai te alertando. Puxa mesmo, vou fazer assim. Puxa, que legal. Então, eu tenho certeza que plantei uma sementinha aí, uma sementinha da decoração, do gosto para o que gosto. E, de repente, fala, me identifiquei com o gosto da Renata. E assim vai, tá bom? E é assim, gente, a gente busca muito dicas, eu vejo muito vídeo de pessoas que faz vídeos de decoração e eu pego a dica aqui, pego a dica ali e vou aprendendo também, né? É sempre assim, tá bom? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa teu comentário aí, se inscreva no meu canal e muito obrigada. E Deus abençoe a tua vida. Tchau, tchau!